Veja só como são as flores Veja só, são dois amores Veja só como são as flores Veja só, são dois amores Nunca vi coisa igual Tudo faz sentido Tudo do jeito que era pra ser Agora posso ter você Aqui de novo Agora posso ter você Aqui de novo Outra vez Veja só como são as coisas Nada é por acaso Tudo pode acontecer Veja só, tudo faz sentido É bom estar contigo O que mais posso querer Tudo do jeito que era pra ser Agora posso ter você Aqui de novo Agora posso ter você Aqui de novo Outra vez É mesmo assim Acontece todo dia O mundo gira O mundo gira É mesmo assim Agora posso ver Você Aqui Agora posso ter você Você Aqui Aqui De novo Agora posso ter você Aqui de novo Aqui de novo Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez